E aí galera, beleza? Mais uma gameplay de GTA 2 versão do Dreamcast. Então se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Ative o sininho e comente aí também pra gerar aquele engajamento. Vamos continuar aqui as missões da Mafia Roça. Um carro ali explodiu, ele continua. Cara da gangue. Ok. 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 Vamos ver aqui. Clicou e não apareceu nada. Então então aqui. Vamos nessa versão aqui. A versão legendada em português. Deu algum erro aí. Tentar ali de novo. Só por via das dúvidas mesmo. Não tá... Deu algum erro aí. Então vou ter que seguir pras missões da... Dos Hare Krishnas. Mas aí... Aumentar o respeito dos caras. Fazer uma... Baguncinha aqui. Pra subir o nível de respeito dos caras. Da outra gangue. Eu gosto de ir com essa metralhadora aqui silenciosa. Que... Os carinhas não correm. Respeito ao nivelado ali. Todas as três gangues no verdinho. Nível dois. Precisa já. E aí... Vamos pro território dos Hare Krishnas. E aí deu algum problema. Acho que porque a versão é a versão legendada. O cara deve ter errado algum código aí. Na hora de... Escrever a linha lá de tradução. E aí dá esse bug. Você atende o telefone e não... Inicia a missão. Vamos ver aqui com as missões dos Hare Krishnas. Porque isso... Já está na reta final aqui. Ufa. Deu nível de procurada. Deu nível de procurada. Aí... O resgate. Já esse aqui bateu certo. Nem lembro. Ah, aqui. Os caras nesse aqui botou... Meus 6 Krishnas foram capturados na usina de força. Somente uma tarefa dos Krishnas de cada vez. Você já está... Em um trabalho. Tá com nossas chamas no máximo. Por isso que não. Então... Já que deu o erro ali... Bônus de sanidade. O carro aqui não está com nada. O carro aqui não está com nada. Meus 6 Krishnas estão presos. E aí... Fala só rápido. Eu demorei para ler. Olha... Olha... O cara tirou... 5 Krishnas de colete com a xótica. E aí... O outro é aqui. O outro é aqui. Que filho da... Cadê? Olha... Os caras só com a pistolinha ali. Rapaz... Que onda... Que onda é essa... Deixa aí. Depois eu junto com... Continuando aqui mesmo Agora aqui Ainda por cima Cai ali Brincadeira Aí Subi de novo aqui Já tá gravando Mesmo Os caras detonou Três corações E três níveis do colete Morreu no ar Um aqui Outro ali Aí Tinha o carinha ali Dois corações Agora Os caras já O maluco Tá tirando Nas caras ali Tirando a manha Ops Ops Paz aqui dificultou Não era pra ter ativado Esse carinha agora Fogo Vou jogar o teu molotov Aqui e vencer Vou jogar o teu molotov Vou jogar o teu molotov O cara voou pelo Um coração apenas É brincadeira O caminho está bloqueado Aí foi burrice minha ali É como se você estivesse controlando os dois carros Onde está o teu molotov Onde está o teu molotov E o templo verde está zumbido Com o canto do Grossi Tinha que tirar o trabalho completado Então valeu galera Próximo vídeo aí Eu faço a outra Que alívio Meus fiéis Minha limusina Estão salvas